Oi gente, hoje a gente está aqui com a Super Camila, que é a nossa linda ganhadora do Bake Off. E hoje ela vai ensinar uma receita dela. A gente não precisa mais ensinar nada pra ela, agora é ela que tem que ensinar pra gente. Eu vou ensinar um bolo simples, de pasta americana, que todo mundo pode fazer em casa. Antes de tudo, unta a forma e praquece o forno. Aqui se você não quiser untar com manteiga e farinha, pode usar uma folhinha de papel manteiga no fundinho da forma, que resolve também. Exatamente. E conta, você está super feliz? Ai, eu estou muito feliz. Quando eu voltei da repescagem, eu voltei bem animada, bem determinada. Então, acho que foi isso, sabe? Eu voltei mais focada, querendo estudar mais. Bom, agora os bolos no forno, né Cam? Ele cresce bastante, né? Cresce bastante, é uma massa que fica bem foquinha, cresce bastante, fica um bolo bem gostoso. Bolos no forno, a gente vai fazer dois recheios. Um, a gente vai fazer o abacaxi em calda, praticamente, né? Sim. E o outro é tipo um beijinho. É um beijinho, né? É um beijinho, é bem... fica bem gostoso a mistura desse beijinho com o abacaxi. O abacaxi é só cortar o abacaxi em cubos e colocar com açúcar na panela. Nem vai água, né? Nem vai água, porque o abacaxi solta muita água, então não tem necessidade. Agora a gente tem que nivelar, tentar deixar, vou cortar em três partes e vou tentar deixar da mesma altura as três partes. Não é porque o bolo é de pasta americana que ele tem que ser seco, que tem que ser um bolo ruim, gente. Tem que ser bem gostoso, molhadinho. Bom, agora a Camila vai passar uma ganache, gente, que é de chocolate, derretido em banho-maria ou no micro-ondas, com um pouco de creme de leite ou leite, certo? Pode também usar um glacê, um merengue, qualquer coisa, porque na verdade isso serve pra grudar a pasta e dar uma nivelada. É, dar uma nivelada pra não ficar, né, o bolo não ficar com barriguinhas. E aqui também é importante abrir sempre num diâmetro bem maior que o seu bolo. Mas é simples, é indo com calma, você vai puxando, puxa, é uma massa elástica, isso não esquece. Aí pra aplicar você pode usar um gel de brilho ou uma colinha de CMC ou até mesmo água. Água, gente, mais barata não precisa de nada, não precisa de CMC, não precisa de nada disso que ela falou com o fú. Sim, são esses pequenos detalhes que fizeram da Camila campeã do programa, né, Cam? É, uma coisa que me preocupava muito no programa era de estar sempre tentando apresentar uma coisa bonita, uma decoração bem feita. Aqui, eu sempre faço assim, eu pego o meio, vejo onde é o meio, dou uma franvidinha no meio, né, dou uma juntadinha, aí você pega as pontinhas, dá uma franvidinha, passa um pouquinho de água só que você colar e junta. Olha que fácil, né? Super facinho de fazer. Bom, gente, esse é o nosso bolo de abacaxi com coco da nossa super vencedora Camila. Aqui a gente fez um bolo simples, exatamente pra vocês em casa começarem a trabalhar um pouco mais com pasta, né, Cam? É, que não adianta você que vai começar agora a mexer com pasta, querer fazer um bolo de andares, não. Começa com o básico, aqui a gente deu as dicas de como cobrir, o que tem que usar pra despreparar a pasta, então não tem desculpa, tem que fazer o bolo, tem que tentar, tem que se arriscar, compra uma pasta, começa, abre, o primeiro não vai ficar bonito, mas com o tempo você vai pegando prática e vai ficar expert em cobrir bolo com pasta americana. Então é isso, gente, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e no dela também, entra no descritivo que os mídias sociais da Camila estão aqui e é isso, vamos comer? Vamos experimentar o bolo.